Música Boa tarde meu povo Tudo bem com vocês Comigo está tudo bem graças a Deus Hoje eu estou aqui na casa de Kim De manhã Eu vou mostrar a vocês De manhã E concretaram as colunas Para a gente fazer o alpendre Aqui atrás da cozinha Como eu prometi a vocês E como a promessa é dívida Eu tenho que cumprir Eu vou virar a câmera aqui E vou mostrar para vocês também E vou botar a placa Do canal reforme aqui Nas casas que a gente está fazendo Certo Então eu vou mostrar a vocês como está ficando E acompanha o vídeo aí Deixa o joinha para a gente aí Compartilha o canal da gente Que a gente cresça mais ainda Que possa estar ajudando mais pessoas Tá certo? Tamo junto Então é isso aí pessoal Neguinho veio aqui Mas é bem cedo Tá vendo aqui E já plantaram aqui a coluna E a gente vai Puxar o alpendre Eu creio que nesses Dez dias aqui O alpendre já está pronto Certo? Ó E fazer também a paredinha ali Do poço ali Que não foi feita Ó Como é que está ficando Certo? Então vamos arrudir aqui Vamos ver como é que vai vir então E aí Tchu Sofia E aí Lelinho E aí Primeira Primeira A plaquinha aí ó Show de bola papai Cristina Boa tarde Tchu Ó Salgadinho para tu E aí Guilherme Tá bom? Cristina tá boa? Demais Ei Joaquim Como é que está? Tá bom? A extensão Hein? Eita Joaquim Cadê o Fica? Quem pegou? Já? Sumiu Então é isso aí pessoal A gente vai colocar essa plaquinha aí ó Para identificar Eu coloquei na primeira casa né Na primeira casa Que é a casa do vózinho Eu coloquei essa placa lá E vamos colocar nas outras casas também Certo? Ô Tchu Tudo tá bom? Ó Teve uma seguidora e perguntou Quantos anos tu tem? Quantos anos tu tem? Cinco anos? Pronto Cinco anos né Ô Joaquim Então é isso aí meu povo Vamos acompanhando aí com a gente aí ó A casinha do casal Pim, Cristina E seus filhos Quem foi buscar um bicho no mato? Vai Cristina Nele É isso aí O que é que esse menino tem? Dormiu hoje não foi? Qual menino? Esse menino aí? Papai, se eu te dar mais questão eu vou Vamos ver como é que vai ficar Ui E aí Cristina? Gostou da placa? Gostou da placa? Mas fura na frete da tua casa para botar a placa Ô Joaquim Comendo uma bolachinha Me der pra mim? Hã? Me der? E aí tu? Por que que tava chorando hoje hein? Hein? Tava com saudade era? Era? Eita tu Quem era Lili? Vinha no mato só comia caroço de jaca E aí era? Hoje tá aí ó Só quer comer picanha, cupim Não é boa não Nunca levou um pá de gaia Levou, Willian? Sei, perguntei pra ele, ele quem sabe Tu não foi tu que disse? Que tua mãe botou um pá de gaia nele? Ele quem sabe, pergunta a ele Você que disse naquele dia Ah Agora eu pergunto a ele, filho Mas é verdade? Não sei É não, menina disse não É show papai Daqui a pouco eu mostro pronta a vocês Show, show Colocando os pinuzinhos ali E aí Cristina? Como é que tá aí a vida aí na nova casa? Bom demais Melhor que é essa aqui Já vi algum dono de casa aqui bater na porta atrás de aluguel? De jeito nenhum Hã? Hum, né Agora é só alegria, hein? Oxe A vida é outra agora Tá sendo outra Desde o dia que eu vim morar aqui Tá sendo outra Só alegria mesmo Antigamente não é via de casa em casa, né? É, só mudando Saber onde ir Como é que fazia pra arrumadinha pra pagar aluguel Mas agora a gente pensa nem nisso, mas É, né? Agora o marido trabalhando É O marido trabalha Ganha seu dinheirinho Todo final de semana tem um dinheirinho no bolso É Tem o benefício dos meninos, né? Que é bolsa família, é? Nome? Tem o bolsa família dos meninos E agora dá pra ir se virando devagarzinho Graças a Deus Ô, Joaquim E a gente fica feliz Com vocês Ô, Chú É isso aí Vai autorizar botar a plaquinha ou não? Lógico Se fosse um grande aí, eu ia deixar botar E é? Com o canal reforma aqui Com certeza O que é que esse canal significa pra tu? Muita coisa Desde que você chegou na nossa vida A Maria mudou tudo Mudou tudo? É Queria voltar ao tempo? Não Hã? Não quero mais não No passado era só a sua firmeza E agora a gente tá fazendo Eu quero que seja só alegria e paz Só alegria e paz, né? É isso aí Eu só tenho que agradecer mais uma vez, né? Deus primeiramente Segundo os inscritos do canal reforma aqui Que ajudaram vocês A realizar esse sonho Tirar vocês daquele sofrimento Daquele aperreio Daquela perrengue, né? E hoje tá aí, ó De boa Joaquim Oi, Joaquim Olha aí Como é que tá ficando Vamos olhar Vamos olhar É show, papai Tem água? Chora não, Joaquim Chora não, bebê lindo Dá a vinha aí Que ele Que ele para de chorar É show, papai Nas outras casas A gente vai colocar também Tá certo? A plaquinha do canal reforma aqui Ô, Joaquim Não chora não, bebezinho Achou, papai Show de bola Show de bola Show de bola Aí, Tutu Só alegria Balançando na rede Boa Eles botaram Foi ali, ó Amarraram Não vem botar no torno ali, não Mas vale tudo Tá valendo Tá valendo Aí, Joaquim Já parou de chorar Tá vendo? É isso aí, pessoal Finalizei aqui, ó Coloquei a plaquinha aqui, ó Certo? Na casa de Kim, ó Canal reforma aqui Realizando sonhos Muito obrigado A todos os seguidores Que nos ajudam Que nos apoiam Tanto em oração Como Como financeiro Como rezando Pela gente E a gente fica feliz Show de bola Show de bola, papai Tchu Ô, Tchu Já um tchauzinho aí, Tchu Tchau 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 Tchau